Música Olá queridos alunos, estou de volta com vocês para mais uma videoaula da nossa disciplina de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. WhatsApp 99251 2247 é o número que você já conhece para envio das atividades, para atribuição de frequência e verificarmos também o seu aprendizado, além da sua participação na videoaula também. O nosso tema de hoje, no seu módulo 4, é variação linguística histórica, parte 2. Nós tivemos a parte 1 com conteúdo explicativo. Na correção de hoje, nós iremos corrigir nas páginas 75 e 76 no seu módulo 4, tá? Então, abra o seu livro, o seu módulo 4, para fazermos juntos as correções. Questão número 1. Leia o trecho de uma fábula publicada no ano de 1923. Essa fábula é a Raposa e o Mel. Então, você tem a fábula que está aí na sua página, no seu módulo 4, né? Eu trabalhei com vocês a respeito do tema da variação linguística histórica. Faça a leitura, né? Essa fábula foi solicitada para vocês fazerem a leitura e responder as questões. Então, a respeito da fábula que vocês leram, questão D. Porque a questão A e B são questões para vocês refletirem, né? Então, a partir da D, que é para responder. Assinale com X a palavra que poderia substituir, levado da breca, sem alterar a característica do passarinho. Então, esse passarinho, levado da breca, essa expressão, né? Levado da breca é forte, triste ou travesso? Então, todas as vezes que fala levado da breca, nós sabemos que é travesso, né? Questão 2. A seguir, releia três palavras retiradas da fábula. Ela, janela e mato. Vocês notaram que tem duas letras iguais repetindo em cada palavra juntas uma da outra? Um ela, dois L's, janela com dois L's e mato com dois T's? Escreva nos quadros abaixo como essas palavras são escritas atualmente. Então, antigamente, nós fomos fazer uma pesquisa, né? A respeito da história do português falado no Brasil no início. Nós vamos observar as mudanças que foram acontecendo ao longo dos anos, né? Então, nessa época que tinha essas palavras, estão há muitos e muitos anos. Então, no período histórico lá atrás, por isso nós estamos falando de variação linguística histórica, não é mesmo? Então, hoje em dia nós escrevemos essas palavras ela com uma L, janela com uma L apenas e mato com apenas um T. Agora, explique a mudança de escrita que houve nessas palavras. Qual que foi a mudança? É simples a mudança, né? A palavra ela e janela perderam uma letra L e a palavra mato perdeu uma letra T. Essa é a resposta. Agora, na letra B, leia as afirmativas abaixo e assinale com X a alternativa correta. As palavras ela, janela e mato, então ela com dois L, janela com dois L e mato com dois T, mudam de escrita com o passar do tempo? Ou as palavras ela, janela e mato com dois L e dois T no mato, são as formas adequadas para usar em situações mais formais? Lembra que eu trabalhei com vocês a respeito da linguagem formal e informal? Formal é aquela que você tem uma certa formalidade, você vai falar com o público, com alguém que você não conhece, né? Você não tem preocupação com a norma culta, né? Ficar vigiando a forma correta. Não é isso? Então, é dessa forma? Nós vamos ver que não. Que é a primeira alternativa, né? Que muda a escrita com o passar do tempo. A transformação da língua com o passar do tempo é chamada variação linguística histórica. Ela pode ocorrer tanto na mudança da escrita de palavras, como ela com dois L e ela com um L, quanto nas expressões e palavras que caem em desuso, ou seja, não usa mais ou são substituídas como levado da breca, né? Por travesso, não se usa mais levado da breca, às vezes alguém fala, está errado? Não. Então, quando uma palavra está em desuso, não diz respeito que ela não é mais usada, não pode usar mais essa palavra que está errada. Não, não está errado. Significa que utiliza-se outra palavra que está de uma forma sendo mais utilizada, mais adequada atualmente. Mas, se eu estiver escrevendo um texto e colocar que alguém é travesso e substituir alguém elevado da breca, uma pessoa X elevada da breca, eu posso colocar que não fica errado, tá? Leia o anúncio a seguir, veiculado em uma revista no ano de 1923. Nós falamos da Parque Royal, estão lembrados? Novidades da moda, artigos recém-chegados de Paris. Então, nós temos o texto. Tecidos de verão, últimas criações, parisienses, vestidos de baile, de teatro e de passeio, chapéus, modelos das grandes modistas francesas, roupas brancas finas, calçados modernos, meias de seda e setas. Preços excepcionais. Se vocês observarem a companhia do dicionário, vocês vão perceber que algumas palavras aí já diferentes, né? Criações, né? A gente vai vendo aí palavras chapéus com O ao invés de U e tantas outras que estão aí, não é mesmo? Agora, letra A. A Parque Royal era uma loja de departamentos do Rio de Janeiro entre os anos de 1873 e 1943. De acordo com esse anúncio, que produtos eram vendidos nessa loja? De acordo com o anúncio, claramente eram vendidos tecidos, vestidos, chapéus, roupas, calçados, meias, etc. Olha só a escrita como está diferente atualmente, né? Agora, aquelas palavras daquele formato escrito, ela entrou em desuso ou passou por transformação? Passou por transformação. Se você substituir a palavra chapéus, tirar o U e colocar um O, vai ficar errado, tá? Então, desuso e transformação é diferente. Desuso que eu não uso mais porque eu escolhi usar uma outra palavra que se constitui, mas posso usar outra. Agora, transformação significa que não se usa mais. Contorne as palavras do anúncio que sofreram variação e atualmente possui outra escrita. Então, você vai sublinhar lá, circular no texto, recém-chegados, últimas, tá sem acento, criações, teatro com TH, chapéus com O, francesas com Z, excepcionais aí, né? Também é diferente do que se usa atualmente. Você vai, então, circular ou sublinhar da forma que você preferir, né? É melhor fazer o contorno conforme você está pedindo no enunciado. Essas palavras, dessa forma, estão escritas lá no texto. Agora, escreva como as palavras que você contornou são escritas atualmente. Atualmente, recém-chegado, últimas, criações, teatros, chapéus, francesas com S, excepcionais, tá? Então, dessa forma que é escrito atualmente. Eu fico por aqui com mais essa videoaula de correção da disciplina de língua portuguesa. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho